Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez galera pra mostrar aí como tá sendo a instalação do Overbump Pessoal, Overbump, o que que ele muda aqui? Tá sem a placa, o carro fica até mais bonito sem placa né? Mas tá vendo isso aqui ó, aqui é onde fica o radiador do câmbio, certo? Intercúleo do câmbio, intercúleo da turbina, também tem entrada de ar para o radiador do sistema de arrefecimento e também do ar condicionado, certo? O que acontece pessoal? Isso aqui ó, pra que que serve o Overbump? É pra poder ficar mais forte? Não, mas simplesmente pra poder ajudar canalizar o fluxo de ar frontal, certo? Então o bichão tá aqui ó, então vocês viram bem como fica a imagem sem ele, ó lá, e agora nós vamos colocar esse bichão aqui que vai ficar muito legal e vocês vão ver já já Aí pessoal ó, na hora de fazer a instalação do Overbump, nessa parte de baixo, não adianta querer fazer só o furinho soberbo, porque isso é certeza que vai ficar a serviço porco E vai sair depois fácil, parafuso com a vibração, vai sair tudo fora Aqui tem que colocar a porca rebite, mas qual porca rebite que a gente coloca? Procura aí porca rebite King 4x4 pra vocês verem no Mercado Livre E coloca também rebitadeira King 4x4 no nosso site, vai no nosso site que é mais barato, rebite e a rebitadeira King 4x4 Se vocês colocar a rebitadeira na busca no site, vocês vão achar isso aqui ó, só existe M8, M6 e M5, olha atrás o que que faz Pode usar no alumínio, no metal, na fibra, eu vendo muito pessoal de caiaque, pra vocês terem uma média disso aqui ó Coloca esse material aqui, depois vocês vão ver ó, lembra bem, olha o nosso site aí ó, king4x4.com.br E vocês vão ver como fica a fixação disso aqui ó, bem feito ó, tá vendo? De forma correta, é assim que faz ó, tá bom? O cliente falou pra mim, Rinaldo, faz como se fosse pra você Galera, vocês acreditam que eu não consigo deixar um parafuso que não me agrada num carro? Não consigo, tem que fazer do meu jeito No suporte de placa dos carros, todos os carros que eu compro que tá com parafuso rosquinha soberba, eu troco tudo Eu vi essa semana, parece piada, eu vi uma BMW Aliás, foi duas BMW, eu vi duas BMW com a placa torta atrás, pessoal, você imagina a porquice que é o cara colocar uma placa Não, BMW ou Mercedes, é, eu vi Eu tô fazendo questão de olhar as placas por causa desse suportinho, por causa desse aqui Olha que bonitinho como fica ó, os parafusinhos tudo à espera aqui já ó É óbvio que eu vou substituir esses parafusos por parafusos de inox, tá? Isso é padrãozão Esses são os dois furos que eu acabei de colocar a peça embaixo, tá vendo? Olha lá, aí vai ficar bonito e bem feito o trabalho Ó, como nem tudo é festa, né? O parafuso que vem no kit Olha o tamanzinho dele E olha o tamanho que eu preciso Aí hoje é feriado, né? Na minha cidade Não tem lugar onde comprar isso aqui Precisava de um comprimento pelo menos 40mm maior que isso aqui ó O que que eu fiz? Eu tinha uma barrinha desse tamanho aqui, as duas junto Cortei no meio, já escaria a pontinha Look tight lá no capricho Vamos travar as bichinhas aqui agora e usar a porquinha parlock pra fixar Vai ficar melhor de bom Mais fácil pra tirar, mais fácil pra colocar Sabe aqueles males que vem pra bem? Vamos ver como vai ficar isso aqui então Ó que coisa linda Olha a frente do brinquedo Tem que pensar rápido, pessoal Essa é a realidade Olha lá, deu certo ou não deu certo? Agora é só colocar uma arruelinha Pra poder a peça pegar numa... Como fala? Não ficar só no meinho do plástico, né? A porquinha, obviamente Então nós vamos colocar uma arruela No capricho Que eu já vou mostrar pra vocês Quer ver, ó? Olha lá, ó Porque daí ele já vai pegar nas pontas Bem encostadinho nas pontas E fica mais reforçadinho, entendeu? Em vez de pegar no meinho lá Olha que filé Aqui já está a porquinha esperando Que vai colocar a placa E nós vamos fixar os dois parafusos de baixo E olha que coisa mais linda Isso aqui não é para-choque de impulsão Pra dar porrada, tá? Agora o lindo é que esse bocalzão aqui, ó Pega todo o fluxo de ar frontal E joga pra dentro Principalmente o Nordeste aí Onde o pessoal tem os brinquedão aí Pra poder viajar no Nordeste Que é mais quente Isso aqui, gente É muito útil Olha que filé Olha a frente desse brinquedo Hã? Detalhe Fica até o final do vídeo Que agora nós vamos fazer o teste Nesse vídeo Nós vamos fazer o teste dos bloqueios, tá? Vamos colocar essa bichona em X agora E fazer os testes de bloqueio Porque eu vou ter que pegar uma estradinha de terra Pequenininha De 200, 300 metros Mas após ela higienizada E com Como que fala? Com aqui o Todo lateral E já os tapetes no lugar O que mais? As capinhas que vai lá atrás No engate Hã? Quais são os outros detalhes? Ela vai passar por cristalização, né? Que ela é espelhamento E por aquela proteção que dura um ano Coisa assim Ou mais Então Pessoal Tem que estar bonito, né? O brinquedo Tem que estar em ordem Bonitinho Para poder ir embora Filé A gente está na reta final E vamos entregar o brinquedo Tá bom? Aí pessoal Prontinho Instaladinho da Silva Os parafusinhos de baixo Tudo prontinho Olha lá Olha que coisa linda Hã? Agora vamos colocar a placa Com os parafusinhos de inox Que eu falei Depois o cliente vai substituir A placa dela Está 2017 Está vendo? Que é o ano dela Aí pessoal Fala que o treino ficou bonito Olha isso Olha a frentona do bebê Hã? Olha que coisa linda Fala aí que não ficou bonito Só estou atrapalhando um pouquinho Mas ficou linda pra caramba, né? Olha isso aqui Olha a frente do bebê Engato e substituído Aqui o acabamento Bolinha nova King 4x4 Ai que coisa mais linda Olha Acesse esse site Para vocês verem que legal Aí olha Tomadona daquela De caminhão Que ele gosta Porque tem uns plug Mais reforçado Está vendo? A parte elétrica Ele mandou o desenho Para a gente Para poder fazer a ligação No desenho que ele queria E agora o trem ficou filé Agora bora para o teste Que nós vamos testar o bloqueio Aqui pessoal Já está um Um tapetão invocadão Aqui Daquele Bandeja Cheio de salada Chique demais Pessoal Agora viemos fazer o testezinho Aqui Colocar a Dakar em X E eu quero mostrar Para vocês Duas coisas O Arthur vai filmar Para o lado de fora E eu vou estar falando No áudio Mesmo que ele dê a volta No carro Eu vou estar falando No áudio O que está acontecendo Então vai sair no áudio Automaticamente Assim como ele vai mostrando A imagem Tá bom? Então vamos para cima Aí pessoal O Arthur deu um vai lá Eu vou colocar para vocês Aqui está em 4x2 Vou tentar subir Ela não vai subir Certo? Olha lá Está vendo? Está patinando Não vou ficar rodando muito Agora vou pegar Vou acionar aqui Virei o botão Aqui embaixo Vou acionar Como eu falei para vocês Só bloqueio o traseiro Já está ligado Vou aliviar aqui Soltar um pouquinho para trás E vou agora Transpor esse obstáculo Olha lá O bloqueio já passou Estou nem acelerando O mesmo lugar Dá para vocês verem Como está fácil Está vendo? Isso aqui é bloqueio diferencial Só o traseiro Em 4x2 Está vendo? Olha lá Não engatei nada Vai vendo o Gilvan Que coisa gostosa Que é isso aqui Transpôs o obstáculo Sem engatar 4x4 Pessoal Sem 4x4 Arthur vem cá filho Mostra para o pessoal aqui Olha lá O carro está em 4x2 Está vendo aqui? Dá para vocês verem Alavanca Para quem conhece 4x4 4x4 Perdão Reduzido Apertou 4x4 Reduzido E bloqueado Certo? Então nós vêm aqui 4x4 4x4 de alta velocidade 4x2 4x4 de alta velocidade 4x4 Reduzido E 4x4 bloqueado Certo? Então vamos lá O que que significa aqui pessoal O bloqueio de diferencial? O Arthur está explicando bem aqui O bloqueio está acionado Quando precisar Vocês podem acionar também O bloqueio dianteiro Está vendo aqui? Certo? Agora Eu não tenho um lugar aqui Para colocar em X total A frente fica no ar também Mas Até porque O carro É um carro grandão E Isso aqui vai ser Para uma situação Muito esporádica O Gilvão Provavelmente vai para dunas Então isso aqui Ele vai ter que subir Uma duna macio Sem precisar Muita velocidade Agora Eu quero explicar para vocês Isso aqui Quando vocês Vê essa alavanca Que o pessoal fala Da propaganda De 4x4 reduzido Que o cara vai virar aqui Certo? Reduzido E depois 4x4 bloqueado Esse bloqueado Vai fazer o que pessoal? Vai girar O cardão dianteiro Junto com o traseiro Na mesma velocidade Então quando está Em 4x4 bloqueado Ele está como Está um Willis Um Jiminy Um Samurai Um Uma Ranger Ela trabalha Em 4x4 bloqueado Quando está engatado 4x4 Então isso aqui Não chama bloqueio Por isso que eu falo Que não é bloqueio É desbloqueio Da caixa central Quando eu desbloqueio Aqui Eu posso usar ela Em alta velocidade No 4x4 Por exemplo Numa chuva Para rebocar um trailer Ela tem Inclusive Isso está no manual Está até escrito Na porta dela Também aqui Que é para engatar Com 4x4 Certo? Então para alta velocidade Agora Bloquear a caixa central Não tem nada a ver Com bloqueio de roda Correto? Então é isso aí Está testado E aprovado o brinquedo Não é Arthur? Ficou chique? Ok Pessoal vamos lá Esse veículo Como eu disse Lá no vídeo anterior Nós buscamos lá Em Sertãozinho Sertãozinho interior Então é uma região Onde tem bastante Terra ainda Então tem bastante Fazendas O carro é pouco rodado Bem cuidado Mas dá uma olhada Nisso aqui Olha a cor que está aqui Está vendo? Isso aqui Olha o painel Vai vendo para vocês Vê como que é isso aqui Olha Carpetes Como que está Para vocês verem Olha lá Olha a cor dos bancos Está vendo que o couro Está meio marrom Porque a região É de uma terra vermelha Está vendo esses bancos aqui Presta bem atenção Para vocês verem E no final do vídeo Vocês vão ver Como vai mudar isso aqui Vai vendo aí Gilvan Vocês vão ver Se vale a pena Ou não vale a pena Pessoal Fazer esse trabalho Está vendo? Eu estou aqui Nos camaradas Que domina Olha aqui Vou filmar só a camiseta Do cara aqui Para vocês verem Depois vocês olham O Instagram deles aí Que vocês vão ver Só o trabalho dos caras Como que é Os caras dominam Olha o piso dos caras Isso aqui cheira Perfume mamãe e bebê Olha só para vocês verem Está bom? Olha pessoal Olha o brinquedão Tomando banho Pensa Olha isso aí Olha isso aí Não tem para ninguém Vai tomar um banho Caprichado Vocês vão ver Agora vocês vão ver Os caras dominam O pessoal vendo Como vai aparecer Alguns detalhes Na pintura Como vai aparecer Os micro riscos Na pintura Está vendo aí pessoal? Isso aqui vai sumir tudo Vai dar um polimento Dar uma puxada Na pintura No capricho Para depois fazer Aquele trato especial Olha quem está lá atrás Olha Olha o brinquedo Vai vendo Vocês viram Como que estava antes Olha a pintura Isso aqui Eles até separaram Já daqui Do Lava Car Olha para vocês Não estou filmando O rosto Para vocês não Porque só tem Homem fake Olha Olha o espelho Que está aqui Olha que coisa linda Está vendo? O brinquedo Parece que está Cintilante Olha para vocês Olha isso aqui Pensa em uma renovada Que nem o do brinquedo Olha isso Olha galera Que coisa mais linda Vamos ver por dentro Como que ficou Olha isso aqui Isso aqui pessoal Vai sair tudo fora Nós compramos jogo De tapete Tudo novo Olha os bancos Agora Higienizadinho Tudo limpinho Está vendo? Olha a cor Lembra como estava antes? Volta um pouquinho O vídeo E vocês vão ver Como estava antes Lembra que estava Marrom Os bancos Tudo sujo Olha isso aqui Olha o acabamentinho Olha o painel Limpo Hidratado Porém sem aqueles brilhos Olha lá Tudo fosquinho Está vendo? Olha que legal Olha as laterais de porta Desse carro É outra pegada Não é? Volante Tudo limpinho Vê se não dá gosto Um brinquedo desse Está bom? Pessoal Mas é isso aí Eu falei que eu não ia Continuar o vídeo Perdão Eu falei que eu não ia fazer Outro vídeo Mas eu vou fazer Outro vídeo sim Aí pessoal Olha a proteção Dessa pintura Está mostrando para mim Olha como que a água escorre Olha isso Um ano Essa cera vai ficar no carro Um ano No outro vídeo Vai vir o manual do proprietário Vai vir lá o Meu Deus do céu O toldo lateral Pedaleiras E Calha de vidro ainda Está mais ali o manual do proprietário Que vai ser mandado para o cliente Aí pessoal Dá uma olhada nisso No sol agora Olha que coisa mais linda Hã? Olha isso aqui Chega Virar um espelho mesmo Agora o que nós vamos colocar? Vamos colocar agora O adesivão da King 4x4 Colocar outro aqui em cima Óbvio, né? O negócio tem que ficar filé Olha isso aqui pessoal Olha que coisa fina Que está aqui Vamos colocar os tapetes Aqui dentro Colocar tudo que tem que colocar Para o cliente Trocar esses tapetes aqui Porque isso aqui é tudo Tranqueira, está vendo? Vamos colocar os tapetes Que o cliente pediu Fazer a coisa certa aqui Que o brinquedinho Vai ficar topzera mesmo Esse daqui está tudo rasgado As tapetadas dela Deve ter um inteiro só Da frente ela está rasgado Vamos trocar tudo Colocar os tapetes no ovo Que ele pediu E deixar o trem em ordem Então não deixa de se inscrever No nosso canal Ativa o sininho Compartilhe com os amigos Dá um likezinho aí Que isso ajuda bastante E se você se inscrever E colocar Ativar o sininho Vocês vão receber a notificação Dos próximos vídeos Então não perca essa, tá bom? Um abraço a todos E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí